Clientes e amigos do canal, hoje vamos conhecer um apartamento de 134 metros quadrados aqui na praia de Capão da Canoa Como é que tá tua quarentena aí? Tá em casa? Tá meio ansioso? Vamos ver vídeos de imóveis então Esse aqui é um apartamento de três dormitórios, então aqui eu entro no living dele né, uma mesa de jantar Dá uma olhada aí, grande aí pra seis pessoas, aqui uma sala de estar bem compacta, bem boa né, bem aconchegante, bem perto assim né, aquela sala grande né Deixa eu mostrar aqui então a vista que ele tem aqui da frente né, o dia tá meio chuvoso, aqui é a Avenida Bernancio Ais Lá do outro lado a gente tem uma praça que se chama Praça Flávio Boianovski Então gente, esse apartamento está à venda, ele vai ser entregue totalmente mobiliado, decorado Esse imóvel ele tem uma peculiaridade que é dificilmente a gente notar em outros imóveis O que que é? Gente, olha o tamanho do pé direito desse apartamento Grande pra caramba, olha Bem alto, bem grande Além disso gente, ele conta com uma vista parcial do mar Daqui Temos uma quadra do mar, então a gente consegue enxergar o mar, eu vou dar um zoom pra vocês verem aqui ó Dá pra ter uma distância do mar né Deixa eu te mostrar agora a cozinha dele tá Tem uma condição de pagamento facilitada Olha o imóvel aqui que foi feito aqui Balcão americano Bem bacana, bem legal Uma cristaleirinha ali Aqui ali espera pro split Churrasqueira Embaixo dá pra guardar o carvão Cozinha ficou bem grande, bem equipada ó Uma olhada aí A geladeira Forno Micro Aqui então A nossa Cozinha com fogãozinho Corktop Aqui pra guardar os panos de prato Aqui no cantinho aqui Essas gavetas Fogãozinho Ah legal aqui que tu lava a louça e vê o mar né Uma parte A área de serviço é aqui gente Olha que bacana Tem essa porta aqui ó Que Isola totalmente A bagunça Aí Vamos conhecer a área de serviço Então Móvelzinho Pronto Aí espera pra água quente Né E frio Junker Aqui ela é bem espaçosa ó Aqui tem mais um armário Um tanquezinho Mais um armário aqui em cima E mais esse armarinho aqui ó A área de serviço Fechadinha Bacana A área de serviço Agora vamos conhecer a parte aqui do Dos Dos Dormitores O piso dele é todo porcelanato né Olha gente que loucura Que o tamanho do pé direito Isso aqui é bem alto mesmo Desde que nós estamos no sétimo andar Aqui então A direita nós temos acesso ao nosso banheiro social Uma olhada Aqui à esquerda Temos o primeiro dormitório Vamos conhecer ele Olha agora a roupa Vamos dar uma olhada O tamanho dele Tamanhozinho bom Um detalhe bem bacana Desse apartamento Gente É que Todos os dormitórios Todas as janelas São pro norte Todas bem exploradas Bem iluminadas Apesar de hoje estar um dia nublado Mas É bem bom O norte é a maior posição Soar que tem Aqui o segundo dormitório O dormitório de casal Olha o detalhe do guarda-roupa aqui ó Parte lateral do guarda-roupa Olha que bacana Olha que a chave ficou dentro do móvel Dentro não Ficou no móvel Aqui então É o nosso guarda-roupa Vamos olhar daí Tamanhozinho bom pra praia Todos os quartos Tem espera pra split Que seria aquilo ali Aqui já temos um papel de parede Esse quarto tá bem bonito Vamos ver o tamanho do nosso guarda-roupa aqui Caraca É grande pra caramba É bem fundo ó Os gaveteirinhos Agora então gente Vamos entrar na suíte Que é um tamanho bem grande também Entramos na suíte agora A nossa direita aqui Temos o banheiro da suíte Uma olhada O móvelzinho prontinho já É uma toalha ali E agora vamos conhecer então O dormitório Aqui seria o lateral do guarda-roupa também Aqui seria o lateral do guarda-roupa também Ficar com espelhadinho com LED É um tamanho do outro também Bem bom também Bem grande O detalhe aqui dessa Dessa suíte É que a gente tem uma vista pro mar daqui Vamos dar uma olhada Vamos conhecer aqui Essa vista parcial do mar Então gente O site pra vocês Pra vocês verem No caso o valor dele certinho Localização Estuda receber imóvel de menor valor Estuda receber carro como parte de pagamento Gente É isso aí Eu queria mostrar pra vocês Hoje Fique com Deus Um abraço E se Deus quiser Vou estar produzindo mais vídeos Pra vocês verem Nessa quarentena Um abraço a todos Tchau